Jairo, como trabalharam a ansiedade por separação? Pôs meu cão, seis meses, fica o dia no canil e à noite levo para meu apartamento depois de fazer exercício. Fica a noite inteira na cama dele ou no tatame enquanto estamos na sala, porém gostaria de levá-lo fixo para o apartamento onde ficaria o dia sozinho. Vamos entender o que pode gerar ansiedade por separação. É um cão que quando o dono sai da vista dele e ele vai atrás até certo ponto, ele não consegue ir adiante porque o dono fechou uma porta, esse cachorro por não conseguir seguir o dono, por ter uma barreira física que impede ele de ir até o dono, ele fica frustrado, cansoso e frustrado por aquela barreira física, ele quer ir atrás do dono, não consegue. Então, essa frustração de não poder acompanhar o dono se manifesta de várias formas. Batidos, uivos, arranhar a porta, automutilar, comer as próprias fezes, destruir objetos do dono, fazer xixi e cocô na porta, várias formas. Mas a ansiedade por separação é causada por uma barreira física, quer dizer, o gatilho é a barreira física que impede o cão de ir adiante. Então, enquanto for a porta que impede o cão de ir até o dono, o cachorro vai ficar frustrado com aquela porta ali, ou grade do canil, ou corrente, qualquer barreira, qualquer impedimento físico. Então, esse cachorro está sentindo a ausência do dono, a porta não é o problema, a porta é o gatilho, mas a porta não é o problema. O problema é que o cachorro está muito dependente, muito grudado no dono. Eu alimento o meu cachorro, eu dou banho no cachorro, eu levo para passear, eu jogo bolinha, eu vermi, tudo vem do dono. O dono é grande, a grande coisa. Isso é um fato e não existe nada que possa mudar isso. Mas eu posso maximizar isso ou minimizar esse fato. Dentro do meu ambiente, eu não gosto de um cachorro, se eu estou na sala, levanto, vou no quarto, ele vai atrás. Não há necessidade. Estou dentro do território. Então, tem cachorro que o dono levanta a sala, vai para o quarto, o cachorro vai atrás. Vai para a cozinha, o cachorro vai atrás. Vai no banheiro, o cachorro vai atrás. Tem pessoas que não conseguem fechar a porta do banheiro, porque o cachorro chora. Então, esse cachorro está muito grudado na pessoa. Mas ele está muito grudado, porque de alguma forma a pessoa, o dono, está incentivando esse comportamento. O dono está alimentando essa dependência aí. Certeza. É um cachorro que sempre está pedindo atenção. E como é que ele faz isso? Ele vem, cutuca com o focinho, toca ali para ele, ele deita, encosta nas minhas pernas, senta na mesa do computador, ele deita debaixo, deita nos meus pés. Então, está sempre colado em mim, ou sempre pedindo atenção. Então, eu quero plantar na mente do cachorro a ideia de, olha, eu não estarei disponível 24 horas para ti. Fica lá, eu fico aqui. Como é que eu consigo dizer para o cachorro, fica lá? Comando limitador. Eu vou trabalhar a base do comando limitador, cama, por exemplo. Eu gosto muito de caixa, caixa facilita para mim. Eu vou optar por caixa. Então, eu vou pegar a parte de baixo da caixa, desmontar a caixa, vou fazer o cachorro ficar em cima da parte de baixo da caixa. Caixa, só a parte de baixo. Dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, o cachorro acostumou. Agora eu vou botar a parte em cima da caixa. Agora eu vou botar a porta da caixa. Conforme vai passando o tempo, o que está acontecendo? O animal está aceitando mais aquela caixa e está passando muito tempo dentro daquela caixa. Você pode vir a dormir a noite toda na caixa. Isso pode acontecer até no meu quarto. Mas vai chegar um tempo, um momento, que eu posso botar o cachorro caixa e fecho a porta, e o cachorro está na sala e eu vou para o quarto, fica no meu computador. Ou vice-versa. Ele não tem que estar mesmamente que eu. Eu já estou acostumando o cachorro com a ideia dessa separação. E eu comecei a acostumar o cachorro com a ideia da separação com o comando limitador e a ferramenta caixa. Então, eu consigo sair do ambiente e o animal ficar tranquilo com uma barreira física na frente dele, que é a porta da caixa. Então, se eu conseguir fazer o cachorro aceitar a barreira física, a porta da caixa, que impede que ele chegue em... E depois ele vai aceitar a porta do apartamento. Uma vez, uma senhora me procurou lá na minha escola. Ela tinha separado do esposo fazia pouco tempo. Na separação, ela saiu da casa, deixou o esposo com casa e com tudo, foi embora. Ela só levou o cachorro com ela. E eu me compadeci com ela porque ela... A única coisa que eu tinha ficado... Eu tinha ficado com problema com os filhos também. Aquelas separações aí complicadas. E ela estava com problema porque a única coisa era o cachorro. E ela estava no apartamento e o cachorro estava latindo sem parar, porque ela saia para trabalhar. E aí o cachorro mudou de ambiente, o cachorro estava no ambiente estranho, sozinho, e os vizinhos estavam inflamando e ela teria que se desfazer do cachorro. Então, imagina, a pessoa já está numa situação totalmente precária ali. A única coisa que ela tem é um cachorro. E agora vai ter que, de repente, se desfazer do cachorro. Ela foi me procurar e eu falei, não, dá para a gente consertar. Mas só que é o seguinte, depois que os vizinhos criam antipatia, é complicado. Tira o cachorro, traz o cachorro aqui para a escola, deixa ele hospedado. Para aliviar os vizinhos, vai lá na vizinhança, conversa, explica, providências estão sendo tomadas, o cachorro vai ser treinado. Acalma a vizinhança. A minha experiência me ensinou isso, porque depois que a vizinhança pega um ranço, o cachorro está destrado, ok? Mas ele não é mudo. Então, um dia o cachorro vai fazer alto. Aí o vizinho vai dizer, esse cachorro já está latindo de novo, já está incomodando, não sei o que. Depois de criar uma antipatia, é complicado. O cachorro ficou no meu canil, latiu para caramba, latiu, 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 latiu a vontade. Está no canil, está em uma área para aquilo, tinha permissão, autorização para ter canil e tal. Latiu o que quis latir, aí ela começou a virar as aulas, fizemos trabalho de obediência e eu fiz o trabalho de caixa. Caixa de transportes. Pensando exatamente nisso que eu estava explicando antes. Porque na escola eu tinha os bancos onde os alunos sentavam, o cachorro na cama ficava latindo, queria estar com ela. Então, foi feito um trabalho. Até o cachorro aceitar ficar na caixa, aberta, primeiro a parte de baixo, depois a caixa fechada, depois aberta, até ela conseguir fechar a portinha da caixa. Até conseguir o cachorro relaxar com a caixa fechada. E quando a gente conseguiu isso, aí ela levou o cachorro para casa. Levou no fim de semana para fazer uma experiência. Fecha a caixa, deixa lá. Quando ele relaxar, abre a porta, desce, vai lá embaixo, vai até levar o lixo. A gente fez esse trabalho e aí resolvi o problema dela. Ficou condicionado, passou a aceitar a limitação, a barreira física, que no caso era a porta da caixa. No caso do teu cachorro, ele vai ficar sozinho no apartamento, beleza. Não vai ficar solto no apartamento. Eu vou deixar o cachorro numa peça. Faço a caixa, numa varanda, num banheiro, num quarto. Já vou treinar, vou mandar, escolhi ter um quarto aqui. Tem um quarto aqui do cachorro, quarto. Está no quarto com a porta aberta. Depois que ele aceitar, eu fecho a porta do quarto. Eu tive um aluno que estava com câncer, assim, com esse problema. E aí eu estava treinando o quarto e eu sujei para ele, olha, vamos botar um portãozinho para limitar o cachorro. Mas, ao mesmo tempo, é bom. O quarto aberto, era muito calor, no local onde ele morava. O quarto aberto, o cachorro se sente menos claustrofóbico. E eu botou o portãozinho e o cachorro começou a pular o portão. Falei, pô, tinha que ter um portãozinho maior. Aí ele pegou a porta do quarto, ele tirou a porta e encerrou a porta. Ficou, parece aquelas portas de estábulo, lá onde o cavalo põe a cabeça para fora. Funcionou. Já, se eu usar o mesmo gesto do FICA, FICA, para o canil, canil, fora, ele não irá associar que deverá ficar no mesmo lugar sem se mexer no caso? Devo mudar o gesto? Ou como proceder? Então, a pergunta dele é muito pertinente. O que ele quer dizer é o seguinte? Porque quando eu digo FICA, FICA é estático. Certo? FICA. Se eu digo Fora, não necessariamente. Se eu digo Fora, eu estou dizendo para o cachorro. Não entra que dei de casa. Mas tem todo esse pátio que tu pode correr, fazer o que tu quiser. Então, ele não precisa ficar congelado na porta. Se eu disser Canil, ele não precisa ficar congelado no Canil. Ele tem que respeitar o limite do Canil. Mas do limite para dentro, pode beber água, roer o osso, fazer o que quiser. Chico, fazer o que quiser. Então, ele está perguntando. Se eu disser FICA, Fora, Canil, se não vai confundir, o cachorro vai ficar travado no Canil ou travado no Fora. Ok. A diferença, eu, quando faço FICA, eu faço DEITA e FICA sempre. Eu gosto de fazer DEITA e FICA. Mas, no mínimo, eu faria SENTA e FICA. Quando eu falo Fora, eu não faço SENTA nem DEITA. Fora é Fora. Eu não faço SENTA nem DEITA. Quando eu faço Canil, eu não faço SENTA nem DEITA. Faço questão de deixar claro que o animal está solto lá. Agora, quando eu quero FICA, eu falo SENTA, FICA, DEITA, FICA. Não é essa a diferença. A diferença é que no FICA, eu ponho o cachorro numa posição estática. Ou sentado, no meu caso, preferencialmente, DEITA.